Aqui, esta aproximação da verdade é a visão da realidade, da realidade deste ser, daquilo que está presente aqui, sendo a própria vida. Esses convites nossos, dentro de uma aproximação como essa, é para aquilo que alguns denominam aí fora de despertar da consciência. A única coisa na vida real é a ciência da vida. Como ela é. Notem o que acabamos de colocar. Como a vida é. Não temos uma aproximação da vida como ela é, porque não percebemos o que é este sonho. O que é esta vida? No que consiste este grande mistério? Porque estamos presos a um modelo de particular sonho, onde existe esta condição psicológica de ser alguém na vida. Então, nós temos a vida e temos alguém. Essa visão particular de mundo, presente nessa estrutura, nesse modelo cerebral em nós, é algo que nós herdamos desta tradição, desta cultura, desta educação, deste modelo de mundo. isso nos mantém com a ilusão da separação. Com a ilusão de um eu separado. De um eu que se vê na vida como sendo o autor, o controlador, o gerenciador, o gestor de situações. Assim, nos deparamos com uma ilusão. Aqui estamos tratando com você do despertar da consciência. Sim, o despertar da consciência. E a meditação? A meditação é a forma que temos de nos aproximarmos desta visão livre da separação. Vamos colocar um pouco isso aqui para você. O seu modo de ver a vida, o seu modelo de se deparar com a experiência, há muito tempo, é assim que estamos cultivando esse padrão de comportamento presente em nossas relações. É o modelo onde o experimentador é aquele que vem do passado, se mostra nesse instante com base em tudo que ele traz e entra em contato com esse momento presente e há nesse contato, naturalmente, um conflito. Porque não é possível lidar com esse momento com base numa estrutura que vem do passado. É assim que o pensamento se comporta. Observe que nenhum pensamento em você é algo que lida com o instante, com o momento presente. ele tenta se ajustar ao momento presente, ele tenta acompanhar o momento presente, ele tenta lidar com o momento presente, mas tudo o que ele faz é fazer uma leitura desse momento presente. Isso porque o pensamento vem do passado, não é a forma real de uma aproximação desse instante. Repare em nossas ações, nosso modelo de ação presente no mundo. É uma ação que se baseia no pensamento. Então, uma ação é requerida nesse instante. Mas nós temos um modelo já de atuação prefixado em nós como um modelo aprendido que se assenta em experiências passadas. Então, o nosso modelo de atuação é um modelo com base no pensamento e, portanto, com base em experiências passadas. E estamos tentando ajustar isso a esse momento presente. Assim, nossas ações como parte do passado, como vem do passado, como tem por princípio o passado, são ações inadequadas, são ações particulares de um centro. Assim, essas ações são atividades do eu, atividades do ego. Reparem como é importante nós termos aqui uma aproximação muito clara disso. Porque em nossas relações com pessoas, com situações em alguns momentos, em especial, isso se mostra muito traumático, muito perturbador, muito conflituoso. Às vezes, um pouco menos, mas algumas vezes é algo muito, muito sério. E por que isso ocorre? Porque nossas ações são ações direcionadas por esse centro que é o eu, o ego. Não há amor em nossas relações, porque as ações presentes são ações que nascem desse fundo que vem do passado. é típico, é da estrutura, é da própria natureza do ego viver autocentrado em seus interesses próprios. E nesse auto-interesse dele, ele está se ocupando sempre em ganhar, em levar vantagem, em se dar bem. Então, o movimento do eu é sempre egotista, é sempre egocêntrico. Mas se não podemos contar que essas relações serão relações afetuosas, harmoniosas, pacíficas, compassivas, amorosas, porque são ações que nascem do passado, desse experimentador, que é o ego, que é o eu. Assim, quando olhamos para o mundo, vemos toda a confusão presente no mundo. Mas toda essa confusão presente no mundo, repare, é a confusão presente no nosso pequeno mundo, em casa, na relação com a esposa, na relação com o marido, com os filhos, na relação com nós mesmos. Assim, nossa vida, ela é norteada pelo pensamento, e, portanto, é norteada pelo passado. E o passado não apreende, não compreende, não entra em linha e não está em harmonia com esse instante, com esse momento presente. Assim, o que é o despertar espiritual? O que é essa coisa chamada o despertar da consciência? é a ciência da realidade daquilo que está presente fora do movimento do pensamento, portanto, fora do movimento do eu, do ego, fora desse movimento do passado? Um ponto importante aqui é que esse passado é o pensamento. não existe nenhum outro passado a não ser o pensamento, como não existe nenhum outro futuro a não ser o pensamento. Nós temos um compromisso amanhã à tarde, esse é o futuro, mas esse é o futuro do calendário? É o futuro das horas? É o futuro do relógio? esse tempo é o tempo razoável do amanhã? De um novo pôr do sol? De um novo nascer do sol? Não é desse tempo que estamos falando, esse tempo sabemos que ele está presente. Aqui eu me refiro a esse tempo psicológico, o tempo idealizado pelo pensamento. Nossas ações inadequadas, nossas ações conflituosas, egocêntricas, pessoais, egotistas, são ações que nascem desse passado psicológico, algo que o pensamento constrói, ele precisa construir veja, o pensamento constrói o futuro, como constrói o passado. Quero lhe fazer uma pergunta, quem é você sem o passado? Sem qualquer pensamento da pessoa aí, quem é você? sem o nome, sem a lembrança da história que implica a presença do pai, da mãe, dos irmãos, do dia do nascimento que está no calendário, mas agora é uma memória, sem a história da pessoa que é você. Quem é você? Sem a história. Para onde vai a pessoa sem a história? Sem a idade, sem o nome, sem a filiação, sem o passado? Para onde vai a pessoa? quem é você sem sua formação, seus estudos, todo esse seu conhecimento, experiência profissional, de relação com ele, com ela, sem essa memória, sem essa história? Para onde vai essa pessoa? repare o que estamos dizendo aqui para você, a realidade daquilo que é você é nada. Apenas o pensamento chega e lhe fala algo, lhe conta algo sobre você. Esse você tem a estrutura na história, na memória, no passado. Então, o que é o despertar da consciência? é o florescer daquilo que está além da pessoa, da história, do passado, portanto, da memória. É isso que estamos trabalhando aqui com você. A meditação é parte desse florescer. Porque a ciência da meditação é a ciência daquilo que está fora do conhecido. que é a natureza de ser. Mas, repare, ser é aquilo que está presente quando esse alguém não está. Uma vez que esse alguém não é real, esse alguém é o nada. um nada composto de histórias, de lembranças, de memórias, de passado. O fim desse alguém que é o nada, se isso está presente, se o fim se mostra algo novo, indescritível, desconhecido, desconhecido, se revela. Esse algo é a realidade de sua natureza essencial. O ponto aqui é que isso não está no tempo. Há uma expressão que nós usamos para esses encontros aqui. a expressão é satsang. A palavra satsang significa, em sânscrito, o encontro com a verdade. É exatamente o encontro com a natureza deste ser, que é o desconhecido, o indescritível, o inalcançável pelo pensamento, aquilo que é atemporal. satsang significa esse encontro com esta realidade, que é a realidade divina. Assim, a presença desse encontro com a realidade, que é satsang, que é esse encontro com o ser, este contato com o ser, é o fim do tempo. é o fim do eu, é o fim do ego. O nosso trabalho aqui consiste em investigarmos a natureza do tempo, tomarmos ciência de que não há nenhum tempo sem o pensamento. Podemos eliminar o tempo? Podemos, de fato, eliminar o pensamento? Uma vez que o pensamento, que é memória, é que sustenta o tempo? Observe, é exatamente assim. Você não pode me contar algo do qual não se lembra? E qualquer coisa da qual você se lembre, isso só tem realidade no tempo? Nesse tempo tempo que é o passado? O que é o passado? Mas aí eu lhe pergunto, onde está esse tempo chamado passado sem a memória, sem a lembrança? pensamento? Então, repare, o pensamento que é memória, que é lembrança, que é recordação, isso é o passado? Mas esse passado é o pensamento? Então, onde está o passado sem o pensamento? onde está o tempo sem o pensamento? O movimento nesse sentido do eu presente, ele tem por princípio o movimento do pensamento. Quando duas pessoas estão conversando, elas não estão tratando de outra coisa, a não ser de pensamentos? Elas estão com narrativas, com histórias, com memórias, com lembranças, no intercâmbio, numa relação de memórias, de lembranças, de histórias, que é pensamento? Reparem o valor que o personagem, esse mim, esse eu, esse ego, tem dado ao pensamento. O pensamento está estruturando a história do personagem. Nossas relações são conflituosas, carregadas de desejos, de medos, de preocupações, de ansiedades, de dilemas, de problemas. Mas o que é basicamente essas relações, se não exatamente essa troca, essa negociação entre memórias, lembranças, pensamentos, que o pensamento está estabelecendo? é aqui que se situa a história do eu, a história do ego, desse mim. Assim, minha relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família, com o meu bairro, com a minha cidade, com a minha nação, é a história de um personagem que não é outra coisa, a não ser um conjunto de memórias, de lembranças, de ideias. Então, o que é a meditação? É a ciência da observação do movimento da memória, do pensamento. Uma vez ciente do movimento do pensamento, fica uma clara visão de que esse pensador não precisa ter espaço nessa memória. Então, eliminamos o eu da história? Veja como é fascinante isso. Eu preciso da memória técnica para a minha profissão. Então, tudo aquilo que eu estudei, eu aprendi, eu aplico no meu trabalho. Mas é algo técnico, funcional. É só uma memória objetiva de um assunto dentro deste sonho de mundo. Algo aplicável e funcional. Mas, fora esta memória, eu carrego também a memória psicológica desta ego-identidade. Isso não é uma memória técnica, é uma memória complexa que produz conflito na minha relação com ele, com ela, com o mundo à minha volta, com o meu bairro, a minha nação, produz conflito dentro de mim, comigo mesmo. Porque essa é a memória que sustenta esta imagem que eu faço sobre quem eu sou. Então, esse é o modelo da identidade egóica. Esse é o modelo da pessoa. assim, essa pessoa, esta auto-imagem é uma construção do pensamento que se sustenta nesse modelo de tempo, que é o tempo psicológico. Estamos juntos? Será possível uma vida livre desse modelo de tempo psicológico, portanto, livre desta auto-imagem, portanto, livre do ego? Ter uma relação com a esposa, com os filhos, com a família, com as pessoas, sem esse elemento que é o mim, o eu, o ego, sem essa auto-imagem, uma aproximação da vida a partir do autoconhecimento quando há esta ciência do autoconhecimento na prática, aqui eu me refiro a esse autoconhecimento que revela essa realidade fora do eu, fora do ego. Não estou falando daquilo que alguns chamam aí fora de autoconhecimento, estou me referindo aqui a esse autoconhecimento divino, a esse autoconhecimento supremo, a essa habilidade de olhar sem esta auto-imagem, sem este ego, sem este mim, para aquilo que está presente aqui nesse instante. um olhar livre daquele que olha, que é o observador, um perceber livre daquele que percebe, que é este percebedor, uma experiência nesse momento livre do experimentador, notem, esse percebedor, esse experimentador, observador, esse observador é o elemento que vem do passado, desse passado que é memória. Então, isso é o fim desta auto-imagem. Então, é uma relação com esse momento livre deste eu, deste mim, deste ego. Assim, nós estamos nos aproximando aqui da verdade da ciência de ser. Não é ser alguém, é a ciência de ser. Aqui eu me refiro a esta realidade inalcançável pelo pensamento. A verdade deste ser é consciência, é felicidade. Então, quando há o despertar da consciência, nós temos o florescer da verdade divina, de sua natureza essencial. Então, nesse momento, a presença do amor, da paz, da liberdade, lhe coloca numa relação com tudo à sua volta, trabalho, família, atividades profissionais, de uma forma inteiramente nova, assim, o nosso trabalho juntos é tomarmos ciência disso, aprendermos esta arte, que é a arte de ser, consciência, felicidade. Olhar para esse movimento da vida sem se confundir com uma história que o pensamento constrói para um personagem que se vê separado da vida, que se vê separado do outro, veja, isso é o fim do ego e quando isso termina temos a realidade divina presente os nomes são diversos para esta realidade divina alguns chamam isso de o despertar da Kundalini é o despertar da consciência é a iluminação espiritual é a realização de Deus assim esses encontros aqui neles nós estamos aprofundando isso com você e também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer também o nosso outro canal estamos trabalhando juntos esse assunto com você eu quero lhe fazer um outro convite nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana então sábado e domingo são dois dias onde mergulhamos juntos nessa investigação tendo uma aproximação desse silêncio desta arte de ser consciência que é meditação para esse florescer para esse despertar portanto eu quero aqui deixar esse convite com você aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do whatsapp para participar desses encontros além disso temos encontros presenciais e também retiros se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você fica aqui esse convite deixa aqui já o seu like se inscreve no canal coloca aqui no comentário sim faz sentido ok então fica aqui esse convite e a gente se vê valeu pelo encontro e até a próxima eu aprecio muito chamar isso de estado natural seu estado natural os sábios têm compartilhado isso os sábios são aqueles que estão despertos em seu ser água as 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 Obrigado.